Vocês mandaram tantas mensagens pedindo que eu voasse na primeira classe da Air France que aqui eu estou. Paris, São Paulo, na primeira classe, La Première Air France, no 777-300. Lá vamos nós! O carro que me trouxe e o meu avião bem aqui atrás. Quer forma melhor de embarcar do que essa? Lindão o 777. Os passageiros já estão embarcando aqui e eu vou embarcar como nos velhos tempos, subindo essas escadas diretamente para a cabine da primeira classe. Literalmente na pista do Charles de Gaulle. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Gostei! O que está acontecendo? O que você está fazendo? Regis, Xavier e Stéphanie, enchanté! Então, este é o clube de bairro, e a gente tem que ir a você. Ser recebido assim na porta do avião por essa equipe tão simpática, a gente já espera que o voo seja excepcional. Merci! Foi um prazer para mim. Foi um prazer. Espero te ver mais tarde. Obrigado, eu te ver muito tarde. Obrigada! A cabine da primeira classe La Première no 777-300 da Air France tem apenas 4 switches na configuração 1-2-1, bem na frente do avião, e a minha é aqui na janela, a 1A. O espaço de 3 metros quadrados com direito a 4 janelas tem revisteiro, esse imenso descanso para os pés e TV touchscreen HD de 24 polegadas. O cavalo marinho alado, símbolo da Air France desde os anos 30, aparece na almofada, na luminária e nesse detalhe em couro do encosto para a cabeça. O que é que você tem, senhor Comtay, para os detalhes que você viaja? Nós temos de médium, de larga, de extra-larga? Médium? Médium. Muito obrigado, senhor. A primeira pergunta é qual o tamanho do seu pijama. O pijama vem numa pasta de tecido e, logo depois, numa bandeja a minha nécessaire que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Que me dá prazer! Este ano, eu sofrimento um pão de Champagne de chez Tétinger, em Brãs de Plantes de Moussi. Médium, eu gosto do cante e branca. Eu também gosto do cante e branca. Gente, hoje não vai ter mimosas de jeito nenhum. Conte champanhe, blanc de blanc. Eu adoro. 100% chardonnay. Sainte, Paris, São Paulo. Lá vamos nós. Como eu fui um dos últimos a embarcar, já está na hora da partida. Serão 11 horas e meia de voo para São Paulo no 777-300 da Air France, com capacidade para 296 passageiros. A Air France tem dois voos por dia na rota Paris-São Paulo-Paris. E a super novidade é que agora pelo menos um desses voos diários é operado por uma aeronave com a cabine La Première. Antes eram quatro voos semanais para o Brasil com a La Première. Agora são sete. Hora de voar e eu vou deixar vocês com o som dos motores. para vocês. Para vocês ainda podemißt virem até a farming casa. Para vocês virem até ochévão. Para vocês da forma função dos motores deство. Vem com as amadoras dentro. Portanto é um dos motores deיוthree 뵙 athletes. A grandeogagement da U. antis da Ivana estado éyeong por aqui, Uma população de terra e da 있지만ετε. Uma população deuição que eu viro poderá, pelo menos uma Wahrneia eDIou a uma porta apathá com a situação on del gallery da FWO. Tchau, tchau. Esse abajur é um charme, né? Detalhe, ele tem dimmer. Vamos explorar as outras facilidades da poltrona? Aqui, um porta-volumes onde fica o fone de ouvido Denon, o controle da luz lateral da suíte, os ajustes do assento e o acionamento das persianas. E aqui na frente, mais um porta-trecos enorme, com tomada. Embaixo do descanso para os pés, tem uma gaveta com manta e pantufas. Essa necessaire foi eleita pela consultoria britânica Skytrax, a melhor necessaire de poder à classe, em 2018. Logo da Air France. Ele é toda revestida. Um color... Laranja por dentro. Vamos lá, vamos investigar. Uma caneta com a marca da Air France, bem bonita. Ah, gostei! Um pente de madeira. Os produtos de toalete são todos da francesa Caritain, que é uma marca excepcional. Esse daqui é um creme hidratante para os olhos e também para os lábios. Um creme para os olhos. Um creme para prevenir as rugas. Se você tiver dúvida de como usar, aqui vem todas as explicações. Creme por creme. Adorei Air France. Fora essa caixa que é linda! Vocês já notaram que o passageiro do lado fechou a cortina. Ele pediu para preparar a cama dele assim que a gente decolou. Por enquanto, a minha vai ficar aberta. Até porque eu ainda vou jantar. O cardápio deste voo é uma homenagem ao chefe francês Joel Robuchon, que morreu em agosto de 2018 e que já havia colaborado com a Air France por mais de 10 anos. Robuchon foi o chefe que mais estrelas Michelin ganhou. Foram 32 por seus diversos restaurantes em cidades como Paris, Hong Kong, Las Vegas, Tóquio e Bangkok. Em 1990, ele foi eleito o chefe do século pelo guia francês Goumiot. Então, essa homenagem da Air France, ainda mais com essa mesa linda que o Regis está preparando agora, é mais do que justa, né? Manteiga com e sem sal. Aí o saleiro e pimenteiro da Peugeot, feito exclusivamente para a Air France. Esses pratos são de porcelana, fabricados por Bernardot, um grande fabricante de porcelana. Reparem o sabor da companhia. E olha o detalhe desses copos cortados em diagonal no topo. Um charme, né? O Regis vai me procurar uma degustação de vinho branco. Então, voici o dono em blanc, Jémy. Tudo d'abord, o conde-rieux da Galopine, ano de 2016, na Maison de Lasse. Ensuite, o morceau, na Maison d'Hergère, ano de 2016. Escolhi o conde-rieux, que o Regis acaba de me contar, que é também o preferido dele. Acho que fiz uma boa escolha. Então, voici Jémy, vou começar a mise à gauche de tartare, de sauvon e de claviar, com os croutons. Gente, eu estou rindo de felicidade. Vocês não sabem como eu estou gostando de estar aqui. Eu estou adorando esse voo. Parece que é a primeira vez que eu viajo, eu tenho um brinde à Air France. Que foi a primeira companhia aérea internacional que eu voei na minha vida, do Rio para Paris. Concorde. Já pensou se ele ainda existisse? Ou já pensou se eu tivesse feito um vídeo naquela época? Perfeito. Você está feito para o suco, que você viu? Sim, sempre bem. Obrigado, até logo. Voici a crainte de maiz à la cachaça. À la cachaça! Menu e homenagem ao joel Robuchon. Sopo Giordanista, né? Sopo de milo con cachaça. Chefe à la criativa. Está ótimo. E eu confesso para vocês, o sabor do milho está bem mais presente. Você não tem cachaça, é tão leve que não dá nem para sentir. O próximo prato é uma terrine de foie gras com ervas. Para harmonizar, o Regis me sugeriu um soterne, um vinho de sobremesa que vai muito bem com foie gras. Tem mais. E assim, pode continuar, gente. Gente, vem até com cloche. A juta pode acompanhar de pés e arregates de l'água no final. Uau! Mas enfim... Trê bom. Boa desistação. Merci beaucoup. Raramente eu tomo vinho tinto, mas esse prato pede. É uma ocasião especial, né? Viajar no Café de Mérida, França, né? Todo dia. Parfait. Au revoir. Merci, Regis. Eu não me lembro de vocês terem me visto tomar vinho tinto em outro voo, né? Gente, o primeiro é o que vai com a carne, mas eu gostei mais do segundo, porque ele é um pouco mais leve. Parfait. Eu vou te deixar. Eu vou deixar de escolher. Eu vou deixar de escolher. Ah. Humm! Bonitinho! Parfait! Eu tenho certeza! Obrigado! Na sequência, uma seleção de queijos com roquefort, camembert e bofort. E, de sobremesa, uma receita de mil folhas com coulis de frutas vermelhas. Gostaram do jantar? O serviço de jantar da Air France foi eleito pela Skytrax o melhor jantar de primeira classe do mundo no ano de 2018. Já deve ser mais ou menos 1h30 da manhã. O Regis já foi descansar e agora quem está cuidando de mim é a Alessandra. Alessandra, bom soar! Bom soar, Alessandra, tudo bem? Bom soar, tudo bem! Enchanté! Enchanté, Alessandra! Grazie mille! Alessandra é de uma origem italiana e ela fala italiano. Muito chique! Muito! A Boate de Té Fauchon. Que desejais-vous com o Té, Monsieur? Plutôt do Té Pé? Peut-être um marchand de rêve? Por bem dormir? Por bem dormir? Com duro camomile? Parfait! Esse chocolate. Um chocolatier francês que existe desde 1948. Michel Puiset. Vou contar a verdade pra vocês. Eu vou guardar esse chocolate que eu vou levar pra mim. Nem casa. Pedi a Alessandra para preparar a minha cama. Na primeira classe da Air France, o assento tem 57 cm de largura e, no modo cama, 2 metros e 1 cm de comprimento. Além do edredom e do travesseiro, eles oferecem também um colchão super macio. Olha que espetáculo! E aqui o banheiro da primeira classe. Reparei nos detalhes do algodão pra tirar a maquiagem. Uma água hidratante. Um gel hidratante. Escova e pasta de dente. E toalha de algodão. Aqui atrás um outro espelho. Assim você consegue se ver de corpo inteiro. E essa é a última vez que vocês me viram com essa roupa antes de eu dormir, porque agora eu vou trocar o pijama. Pronto pra dormir. Um pijama da La Première d'Air France. Super bacana. 100% algodão. Detalhe do bolso. Bola a ver! Gostei! Isso é ótimo! Isso é uma água hidratante pro rosto. Fora o que é cheirosa! Nossa! Que delícia! Esse ar seco, tá vendo? Fica muito! É muito bom! Gente, gostei! Eu vou comprar esse aqui pra mim. Ou nota aí, porque vale a dica. E nem merchan não, hein! Faltam sete horas pra chegar a São Paulo. E eu acho que eu vou tentar dormir um pouco pra acordar e curtir o café da manhã. Esse voo podia durar não, esse dia. Eu tô achando esse voo. É até curto. Bom dia. Vamos ver onde a gente tá. Está na hora do café da manhã e o Regis já está de volta ao serviço após o seu período de descanso. Uma curiosidade que é interessante pra mim, que sou profissional velho de hospitalidade, é que logo no começo do voo, o Regis veio aqui e perguntou como eu gostaria de ser chamado. De Monsieur Durmond, de Mr. Drummond e tal. E eu pedi, não, por favor, me chama de Jaime. Ele é perfeito. E eu fui chamado pelo nome, o voo inteiro. Não só por ele, mas pelo resto da tripulação. E isso é uma atenção muito interessante, porque no mundo de hoje, o mundo vem ficando cada vez mais informal. As pessoas querem se cantar mais próximo. Eu adoro ser chamado pelo primeiro nome. E não teve tanta formalidade. E eu acho que o serviço fica ainda mais gostoso. Regis. 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 Agora apresse, meu pai. Éravés. É amoroso. Quantos demais. Primeiramente. TeANE Gru sooner e конце que as pizzas. E pelos pequenos para as pizzas. É verdade, por quê? Gente, eu tive um sonho completamente maluco essa noite. Eu o sonho é uma comissária da França passada. com abelhas agora para dizer que o mel é um mel produzido no próprio avião e o seu maluco quando eu tirei os saídos essa noite eu estou aqui no mel essa aqui é a galinha da primeira classe tudo o que eles usam para servir louça, talher os alimentos, as bebidas absolutamente tudo armazenado aqui então tem que ser super organizado e saber onde está cada item durante o serviço é um espaço pequeno se duvidar é praticamente do tamanho da minha suíte que tem 3 metros quadrados todos os artigos vendidos na primeira classe e na classe executiva são guardados aqui nesse trolley cada gavetinha dessa uma gama de produtos perfumes outros perfumes tudo armazenado aqui estão aí as minhas compras olha chaveiro vou comprar um Playmobil achei barato essa comissária da Air France Playmobil e uma maquete do A320 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 10 minutos para chegar em São Paulo mas eu confesso que eu não estou nem um pouco afim de sair do avião porque eu não quero ver o A320 e uma maquete do A320 está sendo muito bem e uma maquete do A320 e uma maquete do A320 A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa aí seu like Se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram Valeu e até a próxima! Merci! Tchau tchau! Bon voyage! Merci beaucoup! Merci! MESA � Obrigado.